Lewis Hamilton foi considerado culpado por bater em Max Verstappen em Silverstone e recebeu punição de 10 segundos na corrida. Em Monza, os papéis se inverteram, mas com o holandês sendo forçado a perder posições no grid de largada da próxima corrida na Rússia. Christian Horner, comandante da Red Bull, entende que tudo não passou de um fato corriqueiro. Diria que foi um incidente de corrida, mas acho que poderíamos dizer que Max poderia ter dado mais espaço à esquerda, ou argumentar que Lewis deveria ter dado a ele mais espaço, na verdade. É muito difícil atribuir a culpa mais a um lado do que a outro naquele incidente. Já a Mercedes acredita que a própria Red Bull sabe que Max Verstappen tem culpa pelo acidente com Lewis Hamilton. Andrew Shovlin, diretor de engenharia da equipe de Brackley, levantou o assunto após perceber um certo silêncio vindo de Helmut Marko e Horner. Obviamente temos a impressão que Lewis não fez nada de errado, e Max foi predominantemente o culpado. Se você olhar para o fato que mesmo Helmut e Christian não tentaram culpar Lewis, dá a impressão que eles sabem que Max estava errado, já que eles tentam culpar Lewis em qualquer oportunidade. Logo veio a pergunta. Por que Hamilton e Verstappen receberam punições diferentes por acidentes em 2021? Uma análise superficial indica uma discrepância na postura da direção de prova, mas não é o caso. As consequências de cada lance levaram o diretor Michael Masi a tomar decisões diferentes. De acordo com Masi, a preferência é sempre pelo cumprimento da punição no mesmo GP, como foi com Lewis Hamilton na Inglaterra. Só que isso não foi possível em Monza, já que tanto o britânico quanto Max Verstappen abandonaram no ato. Se eles tivessem continuado, seria uma punição na corrida, mas não foi o caso. Não dá para comparar os dois lances, mas em um você tem os dois carros fora da corrida e no outro você tem um carro fora da corrida. Eles pararam em Monza e não tinham como cumprir uma punição. Já vimos que a perda de posições no grid é o que estamos aplicando nesse ano. É o que decidimos com todas as equipes e é aplicado quando alguém não consegue continuar na corrida. A punição é análoga à aplicada a Valtteri Bottas e Lance Stroll pela largada do GP da Hungria. Os pilotos fizeram um strike, tirando rivais e si mesmos de combate. Cada um perdeu cinco posições no grid do GP da Bélgica. Verstappen vai perder três posições no grid do GP da Rússia, significando a largada no máximo da quarta posição. Entretanto, é possível que a Red Bull dê um jeito de neutralizar a punição. Como o holandês precisa trocar peças do motor pela quarta vez no ano, será necessário largar do fim do grid em um dos oito últimos GPs do ano. Se fizer isso em SOT, Max não sofrerá qualquer efeito prático da penalização da direção de prova. Acompanhe toda a cobertura da Fórmula 1 e das demais categorias no Grande Prêmio. Inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações e dê um like nesse vídeo. E deixe nos comentários. Verstappen teve uma punição justa? Deveria ter tido uma punição maior ou nem deveria ter sido punida? Até mais!